A pandemia e as novas medidas de restrição têm causado impacto no meio empresarial. As micro e pequenas empresas, microempreendedores e individuais, representados pela AMP metropolitana, eles formam um dos segmentos que mais sofrem com a crise. Para a gente entender um pouquinho melhor a situação, a gente fala com o presidente da AMP, a Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais da região metropolitana de Florianópolis, o Peter Santana. Está aqui comigo. Peter, boa noite e obrigado pela participação aqui no Jornal do Continente. Boa noite, Digo. Obrigado pela oportunidade de participar do programa e passar um pouco das nossas reivindicações de trabalho à frente da bandeira da microempreza. Na verdade, tem muito o que se falar, porque pequenas e microempreza sofreram muito com essa fase da pandemia para tentar se manter e movimentar a própria economia do país, né, Peter? Bom, a AMP metropolitana é a associação aqui da nossa região que defende a bandeira da microempreza. É a melhor ambiente para quem quer empreender, para quem empreende. E com a pandemia, a gente identificou ainda mais dificuldades de continuar os negócios, né? A microempreza, na sua grande maioria, são famílias. Então, o meu pai, a mãe, os filhos e alguns empregados que estão trabalhando. No caso do microempreendedor, ele é ao outro emprego. Então, é quando ele tem a situação que ele está abrindo um negócio, empreendendo e gerando renda para ele e para a sua família também. E a pandemia só teve dificuldades, né? Cerca de 80% das empresas já tinham dificuldade em conseguir crédito nos bancos, tanto público quanto privado. Então, algumas políticas foram propostas, mas ainda se encontra bastante dificuldade de acessar crédito nesse momento que é tão importante esse aval para que a gente possa dar oportunidade no nosso negócio. Na verdade, tudo, não como se diz no dito popular, começa pelos municípios. Inclusive, a própria economia de um país começa pelos municípios. No caso aqui, os microempreendedores estão passando dificuldades nas linhas de crédito, né? Está difícil conseguir recursos, Peter? Sim, como comentado, a gente sempre teve dificuldade no crédito, né? Algumas políticas públicas foram criadas, alguns fazendo aqui um paralelo na história federal. Foram lançados alguns programas como o FAMP, que é operado hoje pela Caixa Econômica de maneira exclusiva, em parceria com o Sebrae, que oferece para o microempreendedor R$ 12.500, com possibilidade de carência de 3 a 9 meses para começar a pagar. Nós temos também para micro e pequenas empresas até R$ 75 mil, com também uma flexibilidade de 12 meses para começar a pagar, e para as empresas ficando forte até R$ 125 mil. Esse é o FAMP, então tem um plano que vai iniciar. Depois, agora foi lançado o PRUNAMP, que tem uma outra característica, que esse ainda nem... Ele foi lançado pelo governo federal e os bancos, por enquanto só a Caixa está operando, eles até convidam outros bancos a participarem, mas o próprio banco não está preparado ainda, mesmo tendo feito o lançamento, o banco não estava preparado para atender. E aí as empresas chegam lá para fazer a solicitação e o banco ainda recebeu, o governo federal, as demandas de como operar aquela linha de crédito. Quando a gente fala de Estado, o governo do Estado lançou, através do Badesc, R$ 50 milhões de crédito para as pequenas empresas e o dinheiro sumiu em menos de 48 horas. Então, foi uma linha bastante interessante, com 0,3% ao mês, mas com uma grande dificuldade de acessar o recurso, porque o volume foi muito pequeno. Ontem foi anunciado uma reunião de um fundo de aval, porque a grande dificuldade do empreendedor é a da garantia que ele vai poder voltar com esse dinheiro. Então, foi anunciado lá um plano de recuperação de quase um bilhão de reais em aval, para que o empreendedor possa tomar esse crédito e possa aí garantir que ele vai ter a devolução desse recurso. E na esfera municipal, nós temos algumas iniciativas, Florianópolis foi precursora nessa situação, que estão criando o Juro Zero Municipal, o Juro Zero Floripa, que aí, nessa edição, com a pandemia, ainda criou uma edição especial, dando ainda 90 dias de crédito para o empreendedor, tanto no meio quanto para a empresa, tomar crédito para dar continuidade para melhor. Peter, nessa questão ainda de linha de crédito, até de linha emergencial, qual é o papel do BNDES? Bom, o banco é um banco de desenvolvimento econômico, só que ele não atende as pequenas empresas. Ele tem até algumas linhas que eles vendem, ofertam, mas não é um banco de varejo. Então, se você for procurar o BNDES, o banco BNDES está lá procurando grandes projetos, grandes iniciativas. E a empresa precisa de 60 mil reais, 60 mil reais para pagar folha, ela precisa de recursos para fazer o investimento, arrumar uma fachada de uma loja, para se preparar para inúmeros decretos que a gente tem nos municípios solicitando adequações. Então, esse é o capital que se precisa, é um capital pequeno, de pouco recurso, de até 150 mil reais para passar os meses e, às vezes, a gente encontra bastante dificuldade. A gente, hoje, o próprio presidente da Caixa anunciou que, depois dos auxílios emergenciais aí, do pessoal do Bolsa Família, até dos próprios meios que receberam recursos também. Agora, a Caixa está voltada, está voltando todos os seus esforços para trabalhar nos próximos meses, focado nas micro e pequenas empresas, porque sabe que a micro e pequena empresa é a base da economia do nosso país. Nós somos, hoje, 99% de micro e pequenas empresas do nosso país, geramos mais de 60% de todo o emprego formal. Então, a gente é a base da economia e a gente precisa ser tratado como está na Constituição, na Lei 123, que é dar um tratamento diferenciado e favorecido para quem empreende, para quem enviar emprego e renda no nosso país. Como diz o cineasta Cacá Diegues, esperamos que dias melhores possam vir para os pequenos empresários, os microempreendedores, para o nosso estado de Santa Catarina. Peter, muito obrigado pela entrevista. Vamos aguardar o que pode acontecer nesses próximos meses. Um abraço, boa quinta-feira para o amigo. Obrigado, Dino. Fico sempre à disposição.